Tudo bem, gente? Hoje eu vou falar sobre anise estrelato, um super afrodisíaco natural. Eu sou Celine Quirey. Gente, essa planta linda que vem da China, vou mostrar aqui para vocês, né? Muitos já conhecem, tá aqui, você fazer um chazinho para o seu amor, potencializa o orgasmo, gente, olha que dica, dá aquele desejo sexual, olha, fica lá em cima para vocês dois, é maravilhoso. Ele se chama cientificamente o aniso verum. Gente, isso aqui é demais, faz muito tempo que eu uso. É como fitoterápico, né, gente? Eu sou homeopata. E nós que somos dessa área, a gente usa muito isso aqui antes de fazer amor. Ele também é anti-inflamatório, se você está com gripe, com resfriado, você pode usar ele, ele tem poder imunológico, é muito importante. Gente, você pode fazer um chazinho, olha aqui, ó, que delícia, faz um chazinho com ele, usa um bocadinho, dá uma ferventadinha nele, sabe como que fica uma delícia? Eu tiro a casca, né, da tangerina, não sei se você chama de mimosa, é, cada estado tem, assim, tem gente que chama de mexerica, aí eu tiro a casquinha, né, se quiser você pode dar uma secadinha na casquinha, faz o chá com esse aqui. E também com a Anisa Estrelado. Eu te garanto que você vai ter uma noite maravilhosa. Você e o seu amor. Eu sou a Celine Quirei, vai lá no meu Instagram, pega umas dicas pra você, eu também tenho muitos vídeos no YouTube sobre pompoarismo. Um beijo, gente! 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 Vamos lá.